Ciclovias, ciclovias e segurança para o ciclista, eu acho que isso é em primeiro lugar. Eu sou ciclista e eu gosto muito de pedalar, mas eu tenho muito medo, porque a gente está sempre vendo notícias de pessoas que sofrem incidência, os carros andam muito agressivos, então eu acho que tem que ter a via do ciclista, isso é o mais importante. E a mobilização do governo para isso, para respeitar, fazer campanhas educativas para o respeito ao ciclista.